O DREAMS OF SITE DREAMS OF SITE é uma exposição sobre a arquitetura da pré-fabricação que surgiu em 2018 com o objetivo central de organizar, compilar e também partilhar o trabalho de investigação que tínhamos vindo a fazer sobre este tema no ateliê. Esta exposição é itinerante e já andou por vários países, mas ela surge agora na Casa da Arquitetura porque o tema que ela trata assume, no momento atual, uma nova relevância em Portugal. A pandemia e a guerra são motores de transformação da sociedade que modificam a realidade para a qual a arquitetura e todo o setor da construção precisa dar uma resposta. Hoje já fabricamos muita arquitetura no seu processo produtivo, tudo conceptual, através da tecnologia e estamos no momento em que provavelmente se dará um novo passo. No momento em que se antevê um aumento exponencial da procura, da procura por novas construções, por novos edifícios, deparamo-nos com o problema da redução da oferta, da redução da disponibilidade de mão de obra. E obviamente que esta equação só se resolve através de um incremento da pré-fabricação, através de um incremento de métodos construtivos que nos permitam, por um lado, construir mais rápido e, por outro, construir com menos dependência da mão de obra, dos recursos humanos. A maior parte do conteúdo desta exposição não é apresentada de forma direita. Portanto, há uma parte que é apresentada através de um sistema de alta tecnologia, se quisermos, que é a realidade virtual, através de kits de Oculus Rift. Depois há outra parte, por outro lado, que é apresentada através de estereoscópios, uma ferramenta de visualização de imagem que muitos de nós conhecem através dos biomassas, que eram os brinquedos que utilizávamos nos anos 80. E, portanto, também há esta dualidade dos meios expositivos que nós utilizamos para mostrar o conteúdo. É, naturalmente, um gosto para a Casa da Arquitetura trazer arquitetos jovens e criar estas ligações, muitas vezes até, entre sociedade e arquitetura. O tema central da exposição não é novo. A pré-fabricação é um tema velho em arquitetura, mas ganha uma importância especial no momento atual, em que o paradigma da construção se está a alterar. O centro da exposição não é historicista. Eu diria que é quase uma fotografia do agora. Portanto, um retrato em tempo real de algo que já está a acontecer. Então pese a different vantagem da exposição não é muito útil. Obrigado.